Meus amados, esse é o momento da meditação na Palavra do Senhor, tempo de nos aprofundarmos no pão de Deus para as nossas vidas. E a expectativa do meu coração é que Deus ministre aí ao seu coração, na sua casa, nesta noite. E o tema para a nossa reflexão é o toque de Jesus Cristo, o toque transformador de Jesus Cristo. E eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, o primeiro capítulo do versículo 40 ao versículo 45, diz o seguinte, Meus irmãos, essa passagem mostra Jesus no meio de uma cansativa campanha de pregação. Dos versículos 21 ao 28, é nos dito que no dia anterior, Jesus ensinou por todo dia na sinagoga. Do versículo 23 ao versículo 28, mostra Jesus em cena expulsando um demônio. Do versículo 29 ao 31, ele cura a sogra de Pedro. Depois ele cura e liberta muitas pessoas também de possessões demoníacas, do versículo 32 ao versículo 34. E aí, depois de tudo isso, você poderia pensar, olha, Jesus precisa de um descanso, pois a sua agenda é muito frenética. No entanto, quando você olha para o versículo 35, você vai depreender ou perceber Jesus em oração. E muito antes do dia nascer do sol, raiar. E quando seus discípulos o encontraram, ele disse aos seus discípulos, Olha, vamos para a cidade circunvizinhas para pregarmos o evangelho, pois essa é a razão pela qual eu vim ao mundo. Do versículo 36 ao versículo 39. Enquanto ele pregava lá em Cafarnaum, ele é interrompido por um homem. Sim, o homem desse texto, um homem leproso. Ele estava comprimido por uma grande multidão e aparece esse homem leproso, que é o foco da nossa avaliação desse toque de Jesus Cristo. Um toque que eu queria trazer para o meu e o seu coração. Eu quero avaliar com você, nessa noite, esse homem, as características desse homem, as características do problema desse homem e os problemas que nós encontramos em nossas vidas, que Jesus pode literalmente mitigar e acabar com todos eles. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 40 é que esse homem era leproso. A situação desse homem era uma situação terrível. Inclusive, ele não tem o nome. Ele tem uma qualificação. Era leproso. O versículo 40 diz que um homem leproso se aproximou de Jesus e pedindo de joelho, disse, se queres, pode me purificar. E é importante nós entendermos com aprofundamento o que era essa doença. A doença chamada lepra. De todas as doenças que aflingiam e devastavam o mundo antigo, nenhuma era tão temida quanto a lepra. E deixa eu te fazer um panorama, dar um breve relato para você do que de fato era a lepra. Ela geralmente começava trazendo um cansaço descomunal e uma fadiga sem razão aparente àquela pessoa que havia sido contaminada. Então as articulações começavam a ficar doloridas. Em seguida, a pessoa notava pequenas manchas brancas aparecendo por toda a sua pele. Essas manchas brancas começavam a endurecer e se transformavam em nódulos. Na sequência, de branco ficava rosa e de rosa marrom e se tornava muito escamosa a sua pele. Então esses nódulos começavam a se espalhar por todo o corpo. Eles danificavam a face, mudando a configuração da aparência do rosto. Então esses nódulos começavam a se transformar em úlcera e enchiam de pus e começavam a correr por todo o corpo. Havia um odor fétido, horrível, exalando dessa pessoa. Os nódulos começavam a cobrir as cordas vocais e quando ele respirava havia um som chiado e quando ele falava havia uma fraqueza em sua voz. Não tinha potência em sua voz. Por todo o corpo agora ele teria esses nódulos acontecendo e aparecendo. Sua sobrancelha começaria a cair, o seu cabelo ficaria branco e centímetro a centímetro do seu corpo começaria literalmente a apodrecer. Quando ele andava ele deixava manchas molhadas por onde ele passava de pus que derramava pelos seus pés. Os membros estendidos ou os membros extensores do seu corpo começavam a cair. Os dedos das mãos, os dedos dos pés e a lepra então tomava conta de todo o sistema desse homem. Inclusive o sistema nervoso, de tal maneira que ele perdia a sensibilidade. Então quando um homem estava, por exemplo, nas garras da lepra, ele poderia acidentalmente tocar a mão no fogo e não sentir que estava queimando. E sofrer graves queimaduras. Ele também podia pisar um espinho e talvez na caminhada de um lugar para o outro e infeccionar e não sentir literalmente nada. Era uma doença terrível, debilitante. Durava mais ou menos nove anos e finalmente a pessoa morria. Como com isso, como se isso não bastasse, o terrível isolamento social acompanhava a doença. Que também precisamos considerar aqui para que os irmãos entendam a profundidade do sofrimento desse homem. Quando era determinado, por exemplo, que um homem, uma pessoa tinha lepra, ele era banido da vida social. Ele tinha que deixar a sua família, os seus amigos e viver em pleno ostracismo. Era ilegal um leproso se aproximar a pelo menos 15 metros de uma pessoa limpa. Se fosse um dia de vento, por exemplo, mudava. Tinha que ser 60 metros de distância. Ele não podia tocar a sua família, ele só podia vê-los à distância. A família trazia comida e roupas durante um período a essa pessoa. Mas depois de um tempo, havia um funeral. Sim, um funeral simbólico. Que a família considerava essa pessoa afetada como um morto. Sim, um homem ou uma mulher morta. O leproso precisava rasgar as suas roupas para que as outras pessoas vêssem e pudessem identificar que ali vinha um leproso. Quando esse leproso, essa pessoa, via as pessoas vindo de longe, ele precisava gritar em alto e bom som, dizendo, Imundo! Imundo! Aqui tem um homem imundo! Ele precisava declarar a sua própria condição de imundice. Caso ele se aproximasse de uma pessoa, essa pessoa podia atirar-lhe e desferir pedras para mantê-lo à distância. Então aqui está a condição deste homem que nós acabamos de ler. Aqui está a figura deste homem. E esta é uma imagem horrível que alguns podem até dizer para mim, Pastor, mas ninguém aqui na minha casa tem lepra. Eu estou sentadinho aqui no meu sofá, estou limpinho, estou tranquilo. Contudo, a Bíblia Sagrada diz que a lepra é muito mais do que uma doença física. Na Bíblia Sagrada, a lepra é um tipo, um antítipo do pecado. Quando ninguém nesta sala, de fato, pode ter a lepra física, mas muitas vezes nós estamos chagados com a lepra espiritual. De todas as doenças mencionadas na Bíblia, nenhuma retrata o pecado com mais clareza que essa doença chamada lepra. No capítulo 13 do livro de Levítico, nos é dado o regulamento para o diagnóstico da lepra. E esse regulamento é muito interessante. É claro que não havia medicina como nós temos hoje para fazer um protocolo de diagnóstico, de diagnose, mas lá no capítulo 13 do livro de Levíticos, ele dá esse regulamento. Eu não tenho tempo para ler o capítulo 13 todo com você. Depois você pode ler em casa para ter uma ideia de quais eram as qualificações da lepra. Mas, por exemplo, no versículo 13 do capítulo 13, mostra que a lepra é mais profunda do que a pele. E é interessante que é assim o pecado nas nossas vidas. Assim também as manifestações exteriores do pecado são apenas uma janela do coração. Como a lepra é mais profunda do que a nossa pele, o pecado está mais enraizado. Jesus vai dizer sobre isso em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 19, dizendo que não é o que entra na nossa boca, da boca dentro, o que contamina. Porque isso é exterminado, ele é consumido e é exterminado a posteriori. Mas o que contamina é aquilo que sai, aquilo que está mais profundo. Veja, o homem não é um pecador porque ele peca. O homem peca porque ele é pecador. Romanos 3, 23 vai dizer exatamente essa palavra. Por isso, correções religiosas rápidas e externas não resolverão o problema do pecado existente em nossas vidas. A pessoa perdida precisa de uma cirurgia radical em seus corações. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz que nós precisamos substituir o coração de pedra, o coração empedernido por um coração de carne, um coração totalmente lavado e redimido por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Também a lepra começa de maneira pequena, de maneira sutil e vai se espalhando. É o que vai dizer Levíticos capítulo 13, versículo 7. Assim como aquele leproso pode ter visto um pequeno ponto branco em sua pele um dia e rapidamente toda a sua carne foi consumida por aquela doença repugnante, é a mesma imagem do pecado. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Davi, lá no capítulo 11 de 2 Samuel, você vai perceber um pequeno ponto de preguiça se transformando numa dutério, depois numa gravidez indesejada, em mentiras e assassinato. Essa pequena taça de vinho, que quem sabe, de bebida alcoólica, que quem sabe você vai agasalhando e vai usando e vai se aprofundando, talvez não custe nada nesse momento, mas em algum momento poderá se tornar um problema grave com o álcool. Começa assim, situações como essa. Um pequeno carinho, sabe aquela carícia? Pode se transformar numa gravidez indesejada se for feito fora da vontade do Senhor. Deixe um pouquinho aqui a situação, fugir do seu controle. Permita que o pecado entre ali e antes que você perceba, toda a sua vida foi arruinada e saqueada por Satanás. O pecado é sutil e ele entra dessa maneira. Assim como a lepra começa de maneira muito sutil e depois vai se dilatando na vida daquela pessoa que a contraiu. A lepra também contamina tudo o que toca. Capítulo 13, versículo 44 ao 46 de Levítico vai dizer exatamente assim. Então, é exatamente o que o pecado faz, meus irmãos. O pecado tem um jeito de envenenar a vida inteira de uma pessoa. Ele envenena a família e todos os seus relacionamentos. Ele vai devastando e arruinando tudo o que ele toca. Pergunte, por exemplo, para Acã. Lembra lá de Josué, capítulo 7? Pergunta para Acã se um pouco de ouro e prata e uma túnica nova valeu a pena por tudo o que ele perdeu. A sua própria vida e a vida da sua família. Pergunte para Davi, sim, esse personagem que acabei de fazer referência. Se alguns momentos roubados com a esposa de um outro homem valeram a devastação e a calamidade que ocorreu em sua vida e na sua família como resultado. O pecado, ele se espalha e causa grandes danos. Mas o pecado também causa isolamento. Versículo 46 do capítulo 13 do livro de Levítico vai mostrar isso. O leproso estava, então, ou deveria ficar isolado no acampamento de leprosos, longe dos limpos. Ele era forçado a morar sozinho, nas margens da sociedade. O pecado também faz isso com a pessoa, porque ele isola da pessoa mais importante, que é o nosso Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas esse leproso, agora do nosso foco, ele tem um desejo no seu coração. Há um desejo premente no coração desse leproso. Ele estava com a sua vida devastada, flagelada pela lepra, mas talvez nesse dia ele acordou pela manhã na colônia dos leprosos e ouviu que havia um homem chamado Jesus. E esse homem chamado Jesus estava na cidade. Talvez ele tenha ouvido que Jesus curou todo tipo de doença e até expulsou demônios. Talvez pela primeira vez em muito tempo, a esperança despertou em seu coração. E a condição de sentir a esperança movimentou esse homem para uma ação. A lepra, de fato, era um golpe cruel contra a autoestima de qualquer pessoa. Fazia com que eles se sentissem não amados, indesejados e não cuidados. Mas naquela manhã, a fé despertou no coração desse homem e ele soube que tinha que chegar impreterivelmente até Jesus. Independente do que tinha motivado o coração dele. Não faz a menor importância o que motivou o coração dele, a não ser a fé que Jesus podia curá-lo de uma vez por todas. Agora imagine comigo, as multidões aglomerando-se ao redor do Salvador. Imagine a cena, imagine o comportamento dessa multidão quando percebeu que no meio deles tinha um leproso. Imagine a rápida abertura que houve no meio da multidão. As pessoas se afastando rapidamente com indignação, medo e quem sabe até asco ou nojo. Então ele fez o caminho direto a Jesus sem obstáculos, pois a multidão por si só abriu alas para que ele passasse. E ele então chega-se e ajoelha-se diante do Senhor e declara o seu desejo. E o que ele disse, meus irmãos, o que ele disse a Jesus é muito revelador para o nosso coração e para a nossa condição. Primeiro, ele, nas suas palavras, indica que havia um desejo de estar livre daquela doença que afetou o seu corpo físico. Segundo, as suas palavras declaram a sua fé na capacidade de Cristo. Terceiro, as suas palavras revelam o seu próprio senso de indignidade perante o Senhor. Essas três coisas são figuras do que deve estar no nosso coração ou no coração de alguém que quer vir a Jesus para ser salvo dos seus pecados, da chaga do seu pecado. Deve haver um desejo premente de estar livre do pecado que o prende. A convicção, literalmente, no coração do pecador, produz nele o desejo de buscar o livramento dessa condição em Jesus. Deve haver fé na capacidade para que Jesus salve essa alma. Assim como esse leproso procurou Jesus, você que, quem sabe, está assistindo essa pregação nessa noite, que está numa condição de distanciamento de Deus, você pode vir a ele nessa noite e pedir, se quiseres, pode me purificar. Esse é o poder maravilhoso de Deus para purificar a nossa vida. Esse leproso sabe que precisa, literalmente, de um milagre para livrá-lo da sua doença. Então ele vai no lugar certo. Ele vai a Jesus. Meu querido, se a sua vida foi destruída pelo pecado e você também, parecido com esse leproso, precisa de uma intervenção divina, você precisa, hoje à noite, vir a Jesus. Só ele pode fazer o milagre da transformação da sua vida. Se você precisa de algo que mude completamente a sua vida, faça como esse leproso, chegue-se aos pés de Jesus. Mas é interessante, no versículo 41 ou 42, o movimento de Jesus, a compaixão de Jesus. Olha o que o texto bíblico vai dizer. E Jesus, profundamente, se compadeceu, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, sim, fique curado. E o texto bíblico vai dizer que, instantaneamente, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Irmãos, com toda a multidão assistindo, Imagine a cena, esse leproso cai diante do Senhor e pede o milagre. Todo mundo está com os olhos, todas as pessoas estão com os olhos fitados no leproso e em Jesus. E a pergunta é, o que Jesus faria? Ele também vai se afastar em desgosto? Ele vai chamar outras pessoas para apedrejar esse homem que não poderia estar ali naquele local? Não. Jesus faz o impensável. Ele mostra a compaixão a esse homem e o toca. Sim, e esse toque revela muita coisa. E o que ele revela? Revela que, há muito tempo, o homem não sentia o toque de outra pessoa, quem sabe, na sua mão ou no seu corpo. Ele estava isolado, estava solitário. Tocar um leproso também poderia trazer consequências drásticas para quem tocou. Porque quem tocou poderia ficar infectado. Mas o que Jesus fez? Jesus literalmente toca, literalmente vai ao encontro desse homem. E eu não sei o que aquele leproso esperava. Provavelmente ele esperava até ser executado. Mas imagine a sua surpresa quando Jesus estende a mão e toca a ele, e toca nele o toque da cura. Eu posso até ouvir a multidão arfar de surpresa ao ver Jesus estendendo a mão para tocar esse homem impuro. Eu posso ver essa multidão olhando atônita para o toque de Jesus. Quão grande foi aquele toque? E como foi o sentimento desse homem na recepção desse toque? Mas o que havia diferente no toque? Sim, o leproso não transmitiu a corrupção da sua doença para Jesus. Mas antes, a diferença do toque foi que Jesus transmitiu ao leproso a purificação da sua deidade. Assim é com Jesus. Quando você se achega a Jesus, ele é quem transforma você. Você sabia que ele ainda está tocando vidas hoje à noite? Você sabia que ele ainda pode tocar o seu coração nesse momento? É só abrir o seu coração. Não, deixa ele tocar e fazer o milagre em sua vida. Assim que Jesus tocou o homem, ele se tornou limpo imediatamente. A sua lepra desapareceu instantaneamente, como lemos no texto. E a sua pele se tornou nova, como a de um bebê. Ele recebeu uma nova vida e pode agora voltar à sua família, voltar à sociedade. Tudo mudou quando ele sentiu o toque transformador de Jesus em sua vida. Irmãos, isso é o que acontece espiritualmente quando sentimos o toque do Salvador. Instantaneamente, a escuridão trevosa do pecado é substituída pela vida e pela glória de Deus. O pecador não está mais agora perdido quando toca o Senhor. Agora ele foi encontrado. Ele não é mais um cadáver em sepulto. Agora ele está vivo. Não é mais um párea para a sociedade, mas ele é feito filho de Deus. Meu amado, minha amada, assim como Jesus mudou a vida desse leproso, ele pode libertá-lo da escravidão de sua doença, da escravidão do pecado. Jesus instantaneamente libertou esse homem do pecado. Se você vier a ele, nessa noite, ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o seu coração. Terceiro e último lugar, há um comando do Salvador. Há uma ordem do Salvador a esse homem. Versículo 43 e 44 diz que Jesus olha para ele e diz Não conte nada a ninguém, mas vá e apresente-se diante do sacerdote e ofereça a ele, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Observe que Jesus está dizendo para que aquele homem faça um testemunho para eles. Um testemunho para o sacerdote. Provavelmente, o sumo sacerdote nunca tinha visto um leproso limpo. Eu arriscaria dizer, inclusive, que ele nunca utilizou os mandamentos de Moisés do capítulo 14 do livro de Levíticos. Mas naquele dia, ele foi avisado que havia um homem que tinha o poder de curar a lepra. E que testemunho foi ver aquele ex-leproso curado? Que testemunho foi para o sumo sacerdote? Que testemunho também é, meu irmão e minha irmã. Vê quando Jesus muda a vida de uma pessoa. Quando ele liberta uma alma da escravidão do pecado. É uma coisa gloriosa, meu querido. É uma coisa gloriosa, minha querida. A pessoa liberta não tem outro desejo, senão de honrar e atrair outras pessoas para Jesus. É o que aconteceu no versículo 45. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e divulgar a notícia. Todos que foram libertos da escravidão, meu querido e minha querida, devem ter o mesmo comportamento desse leproso. O de dizer a um mundo que Jesus liberta e muda a vida para sempre. Eu costumo dizer que é o comportamento de um pedinte que encontrou a casa do pão. E porque encontrou a casa do pão, ele vai anunciar a outros pedintes que ali naquele lugar tem pão e pão fresquinho, o pão da vida. Meu amado, minha amada, se você está me assistindo neste momento, nessa noite, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, se você ainda não encontrou a Jesus, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, venha a ele agora e deixe ele mudar a sua história. Deixe ele mudar a história da sua vida. Assim como a vida desse leproso, da história que acabamos de ler, foi mudada de uma vez para sempre, ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode salvar a sua alma e tudo mudará para sempre, na sua casa, na sua família, na sua história. Se Deus está te chamando neste momento, venha a ele agora, abra o seu coração. Quaisquer que sejam as suas necessidades, hoje, ele pode sanar, ele pode abençoar, ele pode resolver. Sim, o toque de Jesus pode transformar a minha e a sua vida. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a dinâmica da sua vida, mas eu tenho convicção, Deus pode tocar em você e, nessa noite, fazer uma transformação completa e cabal. E eu quero apelar ao seu coração, para que você se abra plenamente na presença do Senhor. Nós vamos cantar ainda mais uma canção de louvor e adoração ao nosso Deus e, em seguida, nós vamos regressar, orando, agradecendo ao Senhor pela mensagem e também entregando o seu coração diante desse Deus, que é Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.